Vou mostrar pra vocês o nosso dia a dia aqui em casa, o que a gente tá fazendo durante essa quarentena São essas as coisinhas que a gente ainda tem em casa Ó, ele só quer ficar em pé Eu estou usando a minha cinta Pra vocês que ainda não sabem, os meus pais moram lá Willa sempre fala que eu sou exagerada, mas gente, é muito boa essa torta E tem alguém que fez cocô Ok Tchim tchim Vem aqui com a mamãe Ele tá tentando ficar em pé, puxando meu cabelo, gente Oi gente, bem-vindos a um vídeo novo da Gringa Brasileira E se você é novo no canal, seja bem-vindo Meu nome é Raquel Deixa eu começar a falar que eu acho super estranho gravar um vlog pra vocês Como se nada estivesse acontecendo no nosso mundo Mas é por isso mesmo que eu decidi que sim, eu vou gravar um vídeo pra poder distrair vocês Pra poder trazer alegria na vida de vocês Porque eu sei que vocês adoram isso Especialmente agora que estamos muito dentro de casa Nesses momentos de muito estresse, de preocupação Eu acho importante eu continuar com os meus vídeos leves e divertidos Eu também já vou falando que esse vídeo vai ser um vídeo sem edição Porque eu acho que desse jeito vocês vão se sentir mais perto de mim Como se vocês estivessem aqui e não isolados na sua casinha Então é por isso que eu decidi gravar assim, sem edição Não vou cortar, editar os errinhos que eu vou cometer Que eu sempre tiro Não vou fazer isso E eu também só vou dedicar No comecinho desse vídeo Ao vírus, né A situação Agora que tá ocorrendo no mundo inteiro E vou tentar depois não falar mais sobre isso Porque eu acho que é só ligar a televisão E a gente já vê tanta coisa sobre isso, né Então só o comecinho Porque eu acho que vocês talvez devem estar curiosos E saber como nós estamos Como tais, tudo aqui na Holanda Porque se você é novo no canal A gente mora na Holanda, em Amsterdam Então, vamos lá Como é que a gente tá? Nós estamos muito bem Não posso reclamar Estamos bem de saúde A minha família está bem de saúde A família do Ilan também E os nossos amigos também Graças a Deus Espero que fique assim por um bom tempo A minha família tá todo mundo tossindo Então é por isso também que a gente decidiu Uma semana atrás Que não era certo a gente continuar se vendo Como vocês sabem, eu sou muito apegada A minha mãe, meu pai Eu sempre tava na casa dos meus pais Então pra mim tá sendo muito difícil Eu já não estive lá faz uma semana Eles continuam tossindo Essa baita tosse É incrível É uma tosse muito braba O meu irmão também Então a gente não tá se vendo A gente tá aqui em casa Com o meu marido E o Itai O Ilan e o Itai Pelo que a gente acha Não é o corona que eles têm, tá? Mas hoje em dia nem se sabe Porque hoje em dia eu acordei com uma dor de garganta Assim bem de leve E você já fica preocupada Mas como eles não estão fazendo nenhum teste Aqui na Holanda Só quando o caso é grave mesmo Eles fazem, né? A gente não sabe E não vai ficar sabendo Se foi ou é O corona Não sabemos Mas a gente decidiu Ficar um tempinho sem se ver Só pra Ter certeza E é isso que eles estão indicando Na Holanda também, gente Aqui a única coisa que continua aberto Por enquanto Hoje, no dia de hoje Amanhã já pode mudar São as Não, escolas não O supermercado Farmácias E lojas O que eu acho estranho Porque Pra que fazer compras Num período tão Tenso, né? Eu não me imagino Andando numa loja Procurando roupa Sabendo que tem um inimigo invisível Ao seu redor Mas enfim Eu acho que A Holanda já demonstrou Que fechar tudo E mandar as pessoas Ficarem em casa Fazer um lockdown Não vai ser bom Pra economia Então por enquanto Eles não fizeram isso O Willa já tá em casa Faz uma semana O restaurante dele Infelizmente Fechou Talvez que eles vão fazer Delivery daqui a algumas semanas Mas ainda não sabem E Então é isso É muito estranho Gente Porque os holandeses São super cabeça dura Hoje por exemplo Tá um tempo maravilhoso Lá fora E o que que eles fazem? Eles vão pros parques Eles vão passear Sendo que o governo holandês Já avisou Pra todo mundo Ficar em casa É a única coisa que a gente Pode fazer nesse momento Pra ajudar os hospitais É ficar em casa Mas mesmo assim É um desaforo Gente Tem muitas 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 pessoas Que vão pras praias E pros parques Tiveram até que fechar As ruas Que vão pras praias Porque Tava bem cheinho Na praia ontem Vai lá entender Sempre há exceções De pessoas Que não Querem Cooperar Cooperar? Colaborar Então é essa situação Gente Não vou falar de números Nada Eu Como eu falei Eu não quero Não quero entrar em detalhes Porque meu canal Não é sobre isso Eu acho que O mais importante Eu já Acabei de falar E agora O que eu quero trazer É alegria Na vida de vocês E eu vou mostrar pra vocês O nosso dia a dia Aqui assim Em casa O que a gente tá fazendo Durante essa quarentena Eu Falo quarentena Só que não é exatamente Quarentena Quarentena é 40 dias Eu até que tô curtindo A companhia do meu marido Aqui em casa A gente tá tentando Fazer exercícios Em casa também A gente sai uma vez por dia Pra fazer umas comprinhas básicas Nem sempre a gente faz isso O Itai Tá Agora querendo ficar em pé Ele tá se desenvolvendo Muito rápido Tendo nós dois em casa Então acho que pra nós Até que tá fazendo Bem Eu não sei se eu posso falar isso Mas espero muito Que logo logo Tudo volte ao normal E também quero perguntar Pra vocês Se cuidarem Se cuidem bastante Gente Vó Nem sei se ela vai ver Esse vídeo Mas eu sei que a minha vó É muito cabeça dura Ela mora no Brasil E ainda está indo Pro supermercado Fazer compras É uma coisa muito Assustadora Gente Porque Pras pessoas mais jovens Esse vírus Não é tão perigoso Quanto pros mais idosos Mas vocês já devem saber disso Então Isso aqui Me preocupa Eu só quero falar Se cuidem bastante Gente Lave as mãos Vocês já sabem O que vocês podem fazer Ficar o máximo possível Em casa Então é isso que a gente Também tá fazendo Ter dito isso Gente Vamos começar um vídeo novo Fico feliz em ver vocês Aqui no canal E se você é novo Gente Se inscreve Deixa o seu like Pra me apoiar também Durante esse período Adoraria ter você Na nossa família E é isso Então se lembrem Que eu Vou editar O mínimo possível Quase não Nesse vídeo Pra Pra gente Sentir Que estamos juntos Nessa Então é isso Bora começar Mais um dia Comigo E Vamos ver O que o pessoal Tá fazendo Lá na sala Ó Gente Só é isso Chororô E querer ficar em pé Hoje em dia Olha Não prestem atenção Nesse lookzinho Tá gente Por favor Ó Ele só quer Ficar em pé Bom Estamos alterando A caminha Só que óbvio Quando a gente desmonta A gente perde Algumas peças E depois demora Pra montar Tcharam Olha o resultado Gente É cada tombo Agora que ele dá Olá pessoal Ele fica em pé Todo empolgado Só que ele Não é Tão forte Assim sabe Ele fica um pouco instável E cai Bate Essa cabecinha Meu Deus do céu Faz parte né gente Eu acho que agora Quando eles começam a Fazer esses malabarismos Em casa É que Eles caem E aí ficam chateados Né E gente Fiquem de olho no canal Porque Eu vou gravar vídeo Vou gravar um tour No quarto do Itai Porque ele tá quase pronto Só tá faltando um item Que eu gostaria muito De incluir nesse tour Só que agora Com essa crise louca Não vai dar Então Vou gravar esse tour Porque vocês estão Muito empolgados E eu também tô muito contente Com o resultado O Itai ama o cortinho dele Então fiquem de olho tá Porque um dia desse Eu vou gravar E esse aqui agora É o nosso estoque De comida Mesmo não precisando Fazer estoque gente A gente gosta de ter Essas coisas em casa Porque A gente não quer ir Para o supermercado agora Cheio de gente Melhor assim Quando a gente faz compras A gente vai para uma loja Com produtos orgânicos Que é mais tranquilo Então são essas as coisinhas Que a gente ainda tem em casa Porque são muitas Muitas E frutas e verduras A gente tenta comprar Um dia sim Um dia não Para ter um estoque Bem Grande Porque a gente gosta De fazer suquinho Então são esses daqui As coisinhas Que a gente tem em casa Também Olha só gente Agora ele tá sentado Mas quando eu saí do quarto Ele tava em pé E ele tá morto de sono Nova fase Enquanto isso A gente vai fazer A torta de banana Que eu sempre faço Vou deixar o link Aqui embaixo Para vocês Se vocês quiserem fazer Em casa também Super fácil Já mostrei aqui A receita no canal Então a gente vai Fazer ela Enquanto o Itai Queria falar Enquanto o Itai dorme Só que Ele prefere ficar em pé Juntos na cozinha Maridão tá fazendo Café da manhã Torta de banana Tá no forno E eu vou lavar A louça E aqui temos Um menino Que não quis dormir Olha ele Vem no mundo Bita Olha esse café da manhã Maravilhoso Iogurte Cheio de fruta Chocolate amargo Crusli Um pouquinho de mel Um pouquinho de coco Leite de coco Muita coisa Mas uma delícia Sério Olha só que coisa linda Gente O cheiro Dessa torta É incrível Consegui botar o Itai Para dormir Só que eu tive Que dar de mamar E ele adormeceu No meu peito Então agora Ele tá dormindo E o Ilan Cortou Toranja Para mim Ele tá falando No telefone Toranja É um tipo de laranja Mas é aquela Vermelhinha Sabe Muita vitamina C Eu acho que isso é importante Agora gente Come bastante kiwi Laranja Chá com gengibre Líquidos quentes Porque isso também elimina O vírus do seu corpo Ouvir falar Não sou médica Eu tenho que falar isso Não sou médica Não sou especialista Eu só falo o que eu ouvi Na internet Então Por isso que eu tô compartilhando Com vocês São coisas que a gente Também tá fazendo Aqui em casa Pra vocês que ainda não sabem Os meus pais moram lá Então Eles estão super pertos Mas Bem longes ao mesmo tempo Porque a gente já não vê eles Faz uma semana Muito frustrante Essa situação Porque Normalmente Eu tava lá todos os dias E agora não Vamos ver Ai gente Nossa Esse cheiro De torta de banana Nossa Muito bom Willis sempre fala Que eu sou exagerada Mas gente É muito bom Essa torta Sabe o que que é bacana Não vai açúcar E é docinha Por causa das sâmaras Desculpa Tô falando de boca cheia Das sâmaras E das bananas Super legal Meu Deus Willis Comprou pasta Pasta de Gergelim Que se chama Tajina Se eu usei isso Pra fazer hummus Um potão desses Ele foi com a colher Lá dentro Ai meu Deus E ele botou Tudo na boca Vocês conhecem Pasta de gergelim É muito 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 grudento E agora Ele tá reclamando Que tá Contando tudo Na boca dele Ai Mas gente Sério Essa torta Tá uma delícia Acabamos de receber Também Nos nossos telefones Todo mundo na Holanda Menos eu Porque eu não recebi Na verdade Mas várias pessoas Receberam no celular Uma mensagem Do governo holandês Eu acho que é o governo holandês Não sei se é o governo holandês Que manda Mas Pra todo mundo ficar dentro de casa Não saírem Manter a distância um do outro Vocês já conhecem Né Essas restrições E eu tava falando com o Ilan Será que a gente vai dar uma voltinha? Porque Tão sozinho gostoso Mas se todo mundo pensasse desse jeito Aí todo mundo ia pra rua Então eu não sei se a gente vai ou não vai Mas tá uma delícia Gente Olha Solzinho As plantinhas estão tomando sol A Holanda sempre faz frio E aí quando tem sol Tem corona também Mas vamos ver O que a gente vai fazer mais tarde Eu gostaria tanto De ir pra casa dos meus pais Tomar um cafezinho Bom E vamos aproveitar esse solzinho Maravilhoso, né? Para pendurar roupas Maridão Ligou a máquina Então agora Ele vai pendurar as roupinhas E Aqui elas secam rapidinho Estou Estou preparando uma aveia com maçã E canela Para o Itai No nosso aparelho Nossa Aqui está saindo vapor Ai Queimei meu dedo Mas tem maçã Mas tem maçã aqui dentro Que eu estou cozinhando E eu vou dar um jeito E eu vou dar um jeito na cozinha De fazer uns lanches mais elaborados E não estou reclamando Não estou reclamando Mas é por isso que eu preciso dar um jeitinho Agora no sofá Então vejo vocês daqui a pouco O Itai acordou Estamos comendo aveia com maçã e canela Saúde Obrigada Corona É Vocês também tem isso, gente Quando alguém espirra Ou tosse perto de você Que você fica logo assim Sai daí Com esse espirro É Hoje de manhã Ele comeu Banana com morango Também muito gostoso E eu preparo a aveia com água Água quente Tão fácil de fazer E o Itai ama Bom, agora é a nossa vez de lanchar E aqui o Willer trouxe esse sanduíche do trabalho Se chama croque E é uma delícia Ele vai preparar pra gente Esses dois Com ovinho por cima E a gente vai fazer um suco Suco de imunidade Que vai Deixa eu ver Própolis Ele tá montando aqui esse aparelho Vai própolis Cúrcuma Limão E gengibre Eu não acho que O gosto vai ser bom Mas o que importa É que É saudável pra gente Desde ontem Ele começou a sentar desse jeito Eu acho tão interessante, gente Essa Desde essa Desde que essa quarentena começou Ele tá assim, ó Super ativo Explorando Do corpo Explorando As coisas ao redor Eu acho muito interessante Como isso funciona Botei essas caixas Pra ele se divertir com elas E a mesinha aqui Acho melhor Olha só Agora só tem que botar Própolis Ó Própolis Meu Deus, gente Acho que esse negócio vai ser muito ruim Ok Tchim, tchim Sim É ruim Nossa Ai, chorei Muito ruim Tá queimando aqui E tem alguém que fez cocô E olha Ele tá trazendo esse menino pra mim Não Ah, fez cocô Sim, sim Sim, fez cocô Eu tenho que trocar, né Mas ele ainda não engatinha Gente, ó Ó E Thay Ai, nenê Ai, nenê Vem aqui com a mamãe Vem aqui com a mamãe O nosso lanchinho da tarde O pãozinho com ovinho mexido Quer dizer Mexido, não Um omeletezinho Por cima Com ketchup e maionese Meu cafezinho com canela E o Itai está comendo um biscoitinho Que a gente usa pra botar na sopa Bom apetite Isso que acontece se você deixa um copo perto desse menino, ó Caiu tudo E agora ele tá tentando tomar água da Da mensinha dele Mas quando eu ofereci água ele não queria Ai, que porcaria Tive que tirar o body Tá todo molhado Falei pro Itai Vai ajudar o papai A pendurar a roupa Ah, esse daí é o uniforme do E-Lab trabalho Infelizmente ele não tá indo pro trabalho agora, né Como vocês sabem Ei Ei, gorduchinho da mamãe Oi Bom, e como todas as academias estão fechadas Infelizmente A gente tem que malhar aqui em casa mesmo Já estamos fazendo isso faz uma semana Não é a melhor coisa do mundo Eu confesso Mas A gente não pode parar agora, né Fazer exercícios também, gente É muito saudável Então a gente Tenta fazer o máximo possível Então é isso que a gente vai fazer agora O Itai está dormindo Eu estou usando a minha cinta Que eu recebi da The Body Shaper Da Thais Ela vende também Para as pessoas que moram na Holanda Se vocês tiverem interesse Dá uma olhada lá no Instagram dela Vou deixar o link aqui embaixo É o meu segundo treino Com a cinta Então Vamos ver Vamos treinar os braços E o abdômen hoje Acabamos o nosso treino, gente E eu já tomei um banho O Itai está acordado Como vocês podem ver Ainda está um tempo maravilhoso lá fora Olha esse sol Que delícia Ai meu Deus Ele está tentando ficar em pé Puxando meu cabelo, gente Ai Que horror Ai meu Deus Bom Agora vocês também podem ver Por que que eu fico careca Nossa Tem cabelo dele pendurado nos dedos agora Também, né Quem manda ficar de cabelo solto Ela vai ele Itai Cabelo da mamãe está preso na cabeça Não é para ficar arrancando, não Dói Pode puxar na camiseta Mas enfim, gente Eu acabei não filmando o treino Porque senão esse vídeo ia demorar demais Se vocês quiserem ver Os treinos que a gente faz Eu posso gravar no próximo vlog Só que agora eu decidi não, né Porque senão Ia demorar demais Nem sei se vocês estão curtindo esse tipo de vídeo Também gostaria de saber Bota aqui embaixo nos comentários Se vocês gostam desses vídeos assim Sem edição Bem na realidade Eu vou brincar aqui agora com o Itai Esperar até o horário da janta Porque aí depois ele vai dormir E a gente vai poder curtir As nossas horinhas Antes de dormir também E para a cama também Ok O que que está acontecendo aqui? Eu acho que alguém quer escapar Olha só como a sala fica bonita Esse fim do dia Quando o sol bate aqui dentro Inclusive, gente O cheiro está maravilhoso Olha O que que o maridão está aprontando Feijão com arroz Frango Liseia para o Itai A panelinha Janta bem saudável Agora saladinha Saladinha Acho que temos Tomate? Talvez? É Tomate Abacate Vamos ver o que que tem na geladeira Olha Eu estava falando abacate Ele já pegou o abacate, gente Hum Gente Está simples Esse jantar que o Ilan fez Mas está uma delícia Está muito bom Eu não posso exagerar Porque senão ele vai me achar Vai falar que eu estou exagerando Mas está muito gostoso E aí estamos jantando em família Gente, olha que delícia O Itai está comendo O Ilan aqui Com esse salzinho Está bem gostoso Uma água com gás Gente Ele Ele Ganha uma colher E aí Ele bate palma Mais uma mordida Vamos escoar os dentes Está na hora De dormir Então nós vamos escoar os dentinhos O Itai Não é sempre que ele me deixa escoar os dentes Muito bem, filho Vamos escoar os dentinhos Muito bem Dentinhos de cima Muito bem Mais uma vez de baixo Muito bem, filho Chique, chique, chique De cima Muito bem Aí eu sempre deixo ele brincar um pouquinho Com a escova Porque aí às vezes isso também escova um pouquinho Eu acho que nessa idade, gente O importante é ele se acostumar com a escova de dente, né E nem tanto Escovar os dentes mesmo Porque eu nem passo de dente Eu passo Mas aos pouquinhos você se acostuma, né Bom, gente Estão no sofá O Itai está dormindo O Willa ainda está acabando com a Faxina na cozinha E pensando em hoje Parece que eu não faço nada aqui em casa, né O que hoje realmente foi o caso Ele estava muito produtivo E eu também tenho que admitir Que é por isso que é bom também ter ele aqui Porque ele me ajuda muito, gente Sério Eu tenho que tomar cuidado Porque se eu deixar ele faz tudo Eu até falei Deixa eu arrumar a cozinha E ele falou Não Eu falei Mas você cozinha e eu arrumo Ele falou Desde quando isso é regra? Eu falei Sempre é regra Né A pessoa que cozinha não precisa arrumar Só que ele Você está lá arrumando Mas Então Ele falou Aproveita para finalizar o vídeo Editar esse vídeo Quer dizer Editar, né, gente Porque é um vídeo sem edição Estou muito curiosa para saber Se vocês gostaram ou não Desse tipo de vídeo Eu acho que sim, né E a gente vai Sentar no sofá Comer um pedaço de torta de banana Tomar um chazinho Ver um filminho E dormir cedo Só quero pedir para vocês Cuidarem, né De todos De vocês Das pessoas mais idosas Eu acho que Tudo já foi dito Que tem a ver com esse vírus Eu vou tentar também Não falar Não conversar muito Sobre o vírus Porque já sabemos que Nos preocupa bastante Está trazendo bastante estresse E é por isso que eu estou aqui, né Para trazer um pouco mais de alegria Na vida de vocês Mostrando um pouco do nosso dia a dia Eu acabei de receber um comentário Tão estúpido, gente No meu vídeo anterior Meu vídeo anterior foi de uma semana atrás Ainda não estávamos em quarentena Não precisávamos ainda estar em quarentena E essa pessoa ignorante Falou que Sei lá Um comentário falando Que você deveria estar em quarentena Você não pode ver os seus parentes Você está botando todo mundo em perigo Eu fiquei assim sem palavras Eu pensei Nossa, então você não me acompanha no Instagram Onde eu mostro que eu não estou vendo mais os meus parentes Quando No momento que falaram Que não era mais Para a gente Se aproximar um do outro Eu parei de ver Mas enfim São comentários bobos Eu às vezes fico frustrada com isso Mas Graças a Deus A maioria de vocês Me acompanham Sabem que A gente está seguindo todas as regras Eu Sirvo também como exemplo Para vocês aqui na internet Então óbvio que eu não vou fazer coisas Que não devem ser feitas Mas Chega de blá 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 Agora gente Não se esqueça de se inscrever no meu canal Não no seu canal No meu canal Deixa o seu like E o comentário aqui embaixo Para a gente poder interagir um pouquinho E é isso Nossa, peguei essa câmera Não parei mais de falar Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E espero ver vocês logo logo no próximo vídeo Beijo E até logo Tchau Tchau